Se for por amor, você pode voltar Pois nada mudou, ainda sei te amar Eu aqui estou querendo te encontrar Mas falta você na minha vida Falta luz no meu anoitecer Falta forças pra eu caminhar Não consigo mais viver sem você Quantas vezes eu ouvi falar Aconteça o que acontecer E eu jamais vou te deixar Quero você de novo E o meu coração te chama, te chama Quero você de novo E o meu coração te chama, te chama Quero você de novo E o meu coração te chama, te chama Quero você de novo E o meu coração te chama